A gente vai conversar agora com o Davi Peron, Eron lá do Banal do Transpervisor, que vai contar um pouquinho pra gente o que ele ouviu de testemunhas e o Tristão estava conversando com a gente aqui nos bastidores, né, seu Davi? É, bom dia. Nós estamos com a perícia no local já, fazendo os procedimentos para a liberação da via. Na verdade foi um casal, a vítima foi um casal. As vítimas, né, foram um casal, já foram levados um para o João Lúcio e o outro para o 28 de agosto. Nós estamos somente encerrando os procedimentos aqui para liberar a via. Tudo tranquilo, fora isso, o domingo prossegue normal. Muito obrigada, viu? Ok, bom dia. A perícia chegou, gente, eles estão trabalhando. Logo mais a gente vai ter a matéria completa no portal Em Tempo, tá? Foi um acidente às 10h20 aqui na Rua Borba, no bairro Cachoeirinha, tá bom, gente? Logo mais a matéria completa com os detalhes no www.emtempo.com.br. Legenda por Sônia Ruberti